Música Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês o vídeo da Instax Essa daqui é a Instax Mini 8 da Fujifilm, ela é branquinha Ela custou cerca de 350 reais Lá na Nival Mix, lá do Shopping ABC, aqui na minha cidade E ela, no dia, só tinha a branca Mas ia chegar a rosa, a verde e as outras cores Mas como eu queria muito ela no dia, eu decidi pegar a branca mesmo E daí a minha mãe já comprou o pacote completo Ela, que foi 350 Mais o meu pacotinho de filme Que vem 20 filmes aqui dentro Vem 2 pacotinhos com 10 filmes, ok? Custou 60 reais, meia zero Ok? Então vamos começar aqui pelo design dela na frente E vamos lá Bom, aqui na frente eu tenho O buraco que você enxerga aqui por trás Ou que você está prestes a fotografar Aqui tem o botãozinho de disparo Que você tira e ela sai a foto, óbvio Aqui tem o flash Que vai funcionar em qualquer uma das funções Ele é automático, ele não tem Um modo que você possa tirar o flash dele Ela vai disparar o flash de qualquer jeito Aqui eu não sei o que é, sério Aqui está escrito Instax Mini 8 E aqui tem um botãozinho de ligar Que eu vou ligar ela agora pra vocês Daí tem a lente E aqui tem as funçãozinhas dela Que eu já vou explicar pra vocês Então você liga Ela faz um barulhinho de motor Assim, mais ou menos, ligando E vamos lá Ela vai acender uma luz, ó Acho que dá pra ver Acender uma luzinha Que é a luzinha da casa Ela vai acender a luzinha no mais indicado Que é o lugar que você tem que tirar a foto agora Sabe? Ela não vai ficar Tipo, você vai mudar aqui Que é aquele giro, ó Ele não vai mudar a luzinha Que a luzinha só significa Que é o lugar mais indicado Pra você tirar a foto Daí tem a casinha Que é onde está ligada agora Que é fotos dentro de casa Tem a nuvenzinha Que é fotos no dia nublado O solzinho mais fraco Que é fotos em dias mais... Uma foto mais light Com solzinho mais light Daí tem o solzão Fortão Que é o... Pra fotos no dia de solzão E tem o raikei Raiki Não sei pra que que serve o raiki Preciso ler mais sobre ele Se alguém souber, por favor Deixe aí nos comentários, tá? E daí... É... O seguinte dela Pra você tirar foto Se você vai tirar foto no externo É pra você tirar com o sol atrás de você Ah, mas daí você pensa Se eu tirar com o sol atrás de mim Eu não vou sair escura? Não, meninas Porque a câmera tem flash E esse flash vai deixar você clara Agora se você tirar Pra frente do sol Você tipo... O sol na sua frente O flash vai se parar Vai sair muito claro E enfim Essa aqui é a parte da frente dela E quando você liga Toma muito cuidado Pra não disparar Porque senão Vai sair a foto, sabe? Então toma muito cuidado, meninas E pra se ligar É só você colocar os dois dedos aqui Ou só, sei lá Tanto faz Eu coloco os dois Pra garantir mais E empurrar pra trás Porque ela se liga totalmente Apaga a luz Apaga tudo De lateral aqui Ela funciona a pilha Daí ela tem a cordinha Que vem com ela Junto na caixinha Tem a cordinha E tem o lugar da pilha Que você tem que Pressionar E puxar pra baixo E é pilha AA Pilha comum Atrás Nós temos Onde coloca o filme Que aqui é a caixinha Que você abre E vai colocar o filme Nunca abra ela Quando ela Dá 10 filmes aqui Ou tá na metade Nunca abra Porque ela sempre vai voltar com 10 Mesmo tendo 7 Que é o que tem agora Você abrir ela E fechar de novo Vai voltar com 10 Aqui tem uma bolinha Que tem um sinalzinho amarelo Ali dentro Não sei se dá pra ver Não vai dar pra ver Mas esse sinalzinho amarelo Significa que No filme Também tem um sinalzinho amarelo Que você vai encaixar aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como troca o filme já já Aqui é o furinho De onde você vai olhar Onde você vai tirar foto E tem uma luzinha Que indica que ela tá ligada Ó Que quando você liga Pisca a luzinha E depois apaga Daí aqui tem a quantidade de filmes Eu estou com 7 E aqui do lado Eu tenho outro lugarzinho Que é o mesmo lugarzinho Pra você colocar isso daqui É que eu gosto mais do lado direito E aqui é só Saiba que só tem um negocinho E na frente eu já mostrei pra vocês Em cima É o lugar onde você vai sair a foto Então não importa você tirar foto assim Você tira foto de cabeça pra baixo De qualquer lado A foto sempre vai sair aqui E é importante você nunca tirar foto Com a mão aqui em cima Porque pode quebrar ela E o filme pode ficar emperrado lá dentro Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês Como que troca o filme Então vem comigo Bom meninas Então vamos trocar o filme da Instax É necessário que você esteja com Nada, nada, nada de filme Esgotado de filmes Entra da sua câmera Então vamos deixar o filme de lado E vamos abrir a caixinha da Instax Pra retirar o filme da Instax É muito, muito simples É só você colocar os dois dedos ali Naqueles furinhos Eu coloquei um só e retirar Depois que a gente retirou A gente vai abrir o nosso pacotinho de filme Então vamos abrir É muito importante você não tocar na parte da frente Nem na parte de trás da Instax Somente nas laterais Que nem ó, o desenho está falando Não toque Então não vamos tocar, né? Não queremos que a nossa foto fique marcada depois A marquinha amarela no filme É a marquinha amarela que tem na câmera Então é só você ligar amarelo com amarelo Que vai dar certinho no filme Então a gente vai encaixar bonitinho E depois de encaixado A gente vai fechar a nossa tampinha, ok? Então quando a gente fecha a nossa tampinha A nossa quantidade de filme vai direto pra S Que quer dizer sem nada, né? Tipo sem esgotado Então ó, vocês viram aí Mudou pra S Dá pra ver mais ou menos E pra ela voltar para 10 Pra deixar 10 filmes É necessário que a gente tire uma foto Que vai, pra sair a película de proteção Depois que sai a película de proteção Fica de boas Fica com os 10 filmes E muita gente pergunta Se na película de proteção A primeira foto tu vai ficar com 10 Se vai sair foto A primeira foto, né? Não meninas Olha aí no vídeo, ó Tá vendo? Tá saindo só a película Sem foto nenhuma Só o plastiquinho Então Agora sim A nossa Instax Está com 10 filmes Para ser usada, ok? Então É assim que se troca O filme da Instax Viram meninas Como troca um filme? E outra coisa que eu esqueci de falar Que a minha é branca Na verdade eu já falei isso Mas aí Branca suja muito, né? Com o tempo Vai amarelando Vai ficando preto Mas não se preocupem Que em breve eu vou comprar a capinha Muitas pessoas não viram a capinha ainda Mas é uma capinha muito legalzinha Parece de couro E tem das cores, né? Das câmeras E se eu colocar uma capinha colorida Ela vai ficar muito bonita Não acha? Uma capinha rosa Com uma câmera branca Vai ficar lindo, né meninas? Bom meninas Então é isso A câmera é só isso E as fotos Eu quero falar uma coisa Sobre a qualidade delas A qualidade são ótimas Eu não tenho nenhuma Para mostrar para vocês agora Mas são ótimas Já faz 3 semanas Que eu tenho ela E ela está durando bastante O filme dela Ela está durando bastante O filme não A qualidade A cor da foto Não saiu nem um pouquinho Está a mesma coisa De tirar na hora Sabe? Então está joia Estou gostando dessa câmera E agora eu vou tirar uma foto Para vocês verem como que é Então câmera ligada Minas E agora eu vou tirar a foto Não se esqueça Que a câmera não é tipo Ah, você tira a foto Daí ela vai ficar aqui Porque não tem lugarzinho Para você olhar a foto antes Se você quiser se revela Não é assim Gostaria muito que fosse assim Mas não é Então você tirou Saiu do jeito que é E já era Não tem como reverter a situação E vamos lá Tem que sempre escolher Uma posição legal Para você tirar a foto E daí a foto está aqui E por princípio Meninas Não sai nada E ó Já começou a aparecer Ela vai aparecendo aos poucos E daí parece Ah, ficou muito clara Ah, ficou muito escura Parece Mas depois que ela revela completamente Fica muito linda Então eu vou deixar ela revelar aqui E já volto Para mostrar para vocês Bom, meninas Então eu já escrevi Minha legendinha aqui Que está Love Myself É Love Myself E esse daqui É o total dela Não dá para ver direito Porque está meio sem foco Me desculpem Bom, meninas Espero que vocês tenham gostado De saber um pouquinho mais Da minha Instax Se gostaram Clique em gostei aqui embaixo Favoritem o vídeo Se inscrevam no canal Um big, big beijão E tchau, tchau